Então, boa tarde. Havendo quórum regimental, iniciamos neste dia 30 de outubro de 2023 os trabalhos da 37ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Justifico a ausência dos vereadores Roseli De Luca Pisolo e Daniel Antunes, conforme o artigo 99 do Regimento Interno. Passamos, portanto, a apreciação do parecer ao seguinte projeto, PL 90 de 2023, de autoria do vereador Manuel Roseng, que institui o programa de orientação, apoio e atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer. O relator, vereador Márcio Darós. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores. Então, esse projeto, no meu entender, e já conversando agora com o vereador Camis, que também da CCJ ali, tem um entendimento ali até pela questão da ilegalidade. O vereador Nicolas, vamos ver se o vereador pode contribuir também por essa questão aí. O vereador Juarez também faz parte da CCJ, né? O projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça no dia 23. Eu estou abrindo a íntegra do processo aqui para dar uma olhada em relação a ele. O parecer da casa, da Câmara de Vereadores foi pela ilegalidade e inconstitucionalidade. Certo? E aí, o vereador Juarez de Jesus apresentou um parecer, foi o relator da matéria na CCJ, um parecer pela legalidade e constitucionalidade que foi aprovado pela comissão. Por isso que ele chegou em todas as outras comissões. A casa deu pela ilegalidade e o vereador Juarez de Jesus apresentou um relatório pela legalidade. No caso, a comissão acatou também o relatório dele, né? Sim. Eu vou pedir vista nesse pé. Ok. Então, fica instituído mais um prazo e na próxima, então, na próxima nossa reunião de comissão, você traz, então, esse PL relatado. Então, vamos lá. Então, neste momento, passo a palavra aos senhores vereadores para, querendo tratarmos de assuntos pertinentes. Alguém tem algum outro assunto sobre a comissão de educação? Algum assunto pertinente à educação? Não? Informo na oportunidade a pauta da próxima reunião e, pela ordem, os respectivos relatores. P.E. 127 vai ficar com o vereador Nicola Martins. O PL.86 com o vereador Valmir D'Agostin. Mire. O PL.88 com o vereador Daniel Antunes. O PL.94 comigo, vereadora Giovanna Zanetti. Informo ainda que a visita à escola Augusto Pavei, no bairro São Domingos, solicitada na última reunião pelo vereador Valmir D'Agostin, foi agendada para o dia 9 de novembro do ano corrente, quinta-feira, às 9h30 da manhã. Não havendo, portanto, mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião e convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 6 de novembro, no ano corrente. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.